Tem uma boa dele, cara, que o treino era nove horas E aí, pô, todo mundo esperando pra começar o treino Todo mundo esperando pra começar o treino Nada do Ronaldinho, ele chegou, tipo assim, nove e meia Chegou ele, desceu pra treinar Aí o Cuca reuniu, puto já, o Cuca Aí o Cuca reuniu e falou Pô, Ronaldo, horário do treino, pô Aí ele, horário do treino o quê? Pô, horário do treino, pô, nove horas Aí o Ronaldo falou, ué, me falaram que era nove e meia Aí ele, quem te falou isso? O Ronaldo falou, ah, professor Aí não dá, né, eu não sou x9, pô Aí o Cuca, tá bom, então vamos começar o treino Vai, já dá Não é tu baixa os caras, não É bizarro, né, mano? Muito bizarro, parece que ele é feito pra boa É surreal, cara, assim, a técnica, o jeito Pra mim, eu sempre falo, cara Se ele jogasse em alto nível, igual o Messi Cristiano Ronaldo jogou 10, 15 anos Igual esses caras jogaram, era nível Pelé, cara É nível Pelé, assim